Música 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 Alô galera do Token Fala Romero, hoje vou ensinar como para vocês Como você pode desinstalar o seu caçofesco antivírus Que está impossível De ser desinstalado Vou mostrar o problema aqui para vocês Pai Neo Música 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 Dizala um programa E Dizala o caçofesco Vou clicar aqui em cima Esse aqui tem uma senha, é simples desinstalar o casamento com senha Lembrando que se você quiser permanecer com o antivíduos e quer remover a senha, eu vou deixar o vídeo na descrição para você remover a senha Mas se você quiser desinstalar o antivíduos, esse método que eu vou ensinar é para isso Mas antes, eu recomendo você criar um ponto de restauração antes Se eu dar um clique aqui e digitar aqui, ponto Vou clicar aqui em criar um ponto de restauração Vou clicar aqui Tá ativado, se não tiver ativado, se não tiver desabilitado aqui, vai ser em configurações e colocar Se tiver aqui embaixo Vou colocar aqui em cima, atirar a proteção do sistema e clicar em OK Vai ficar ativado aí Vamos criar o nosso ponto aqui Vamos criar o nosso ponto aqui Vamos criar o nosso ponto aqui Revolucindo o Caspers Vamos clicar aqui em criar E se aguardar, criar o ponto de restauração Pronto, ponto criado com êxito Vamos lá para seguir com o tutorial Vou fechar aqui Esse método vai funcionar para seguir com o problema Você está tentando instalar o Caspers que não está conseguindo Ou porque você está querendo remover Ele a qualquer custo Ou até porque ele está querendo instalar ele com pressa Também pode ser utilizado esse método aqui Vamos lá Tá aqui ó Vou deixar aí na descrição para vocês aí Primeiro, inscreva no canal e deixe o like Segundo, você vai entrar no site Terceiro, você vai entrar no modo de ativar Ativar, apertar a tecna do mais F Para executar Digitar aí nesse config E entrar no modo de segurança Para poder desinstalar o Caspers Que está produzido com senha Ou que está impossível de desinstalar ele Vamos lá Primeiro, vou entrar no site para baixar a ferramenta de instalação Que é esse aqui Vou deixar aí na descrição para vocês aí Está em português aqui Está em português aí Aqui tem os avisos que você pode ler aqui E ele pode instalar todas as versões do Caspers Aqui tem a versão superior As versões que tem atuais Atual do Caspers Como é 2018, 2017 Até 2019 aqui tem E superior Todas as versões Aqui estou instalar aqui a versão free A versão gratuita do Caspers Você pode observar aqui a versão free A versão gratuita Vamos baixar nossa ferramenta Nossa ferramenta aqui no botão verde aqui Dá um clique nele E vamos baixar aqui Salvar para baixar a ferramenta Vamos baixar com o Exit aí E vamos mover para a área de trabalho A área de trabalho e soltar Vamos executar essa ferramenta com o Windows no modo de segurança Para ativar o modo de segurança do Windows É assim Você vai segurar a tecla do Windows mais R Para chamar nossa executar aqui Vai vir aqui ó Comer essa config Copiar aqui Vem aqui nessa caixa aqui e colar Vai colar aqui Vai clicar em OK Aqui em configurações Aqui vai clicar em inicialização e vai ativar o modo de segurança do Windows Pronto Vai clicar em OK E o seu Windows vai iniciar em modo de segurança agora Assim ó A pessoa avisa aí Configuração do sistema Então esse sistema vai reiniciar o computador para fazer alterações Vai clicar em reiniciar E vai aguardar o computador desligar e ligar em modo de segurança Pronto 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 Iniciando agora Pode ser acessado no momento, é porque está sem internet Vou clicar em executar Pronto, nosso programamento está aqui, vamos acessar aqui Já detecto aqui no meu antivírus aqui em baixo, vou digitar que está aqui em cima Está aqui em baixo Em vez de se errar aqui Vou tentar clicar em remover Então você avisa que se você digitar que estiver errado, você pode clicar aqui Nós deu certo aqui para gerar outro código Aí vai facilitar você enxergar Vamos repetir aí E clicar em remover agora Vai gerar o relatório aqui em baixo A operação de remoção terminada É necessário reiniciar o computador É necessário reiniciar o computador Mas não vamos reiniciar agora Vamos executar mais uma vez Com o administrador Vamos executar aqui Vamos executar aqui E já detectou outro que está No sistema ainda O código aqui acima Vou digitar o código aqui em cima e embaixo Recomendo executar até não ter mais a operação que está detectando algum problema do Casper aqui em baixo Vou digitar aqui, vou clicar em remover, e agora deve terminar a remoção Pronto, e vou executar mais uma vez agora, para ter certeza que eu vou remover todos Os problemas da Kaspersky, vou executar aqui, o problema da Kaspersky não foi detectado Se não, o problema da Kaspersky não foi para forçar a remoção Isso quer dizer que já foi desinstalado todos os problemas da Kaspersky, não tem mais nada da Kaspersky no computador agora Vamos ver todos Então ele já se livrou dos problemas da Kaspersky, já foi desinstalado Então não precisa mais esse programa aqui mais não Só que pode clicar em quem sair, pronto, já foi desinstalado completamente todos os problemas da Kaspersky Agora vamos iniciar nosso computador no modo normal, sem ser no modo de segurança Segura a tecla Windows mais R Então vamos executar aqui, você vai aqui ó, no arquivo Vai copiar aqui ó, nsconfig Copiar Vou colar aqui, ou então deixar assim, colar aqui Vou colar aqui, clicar em ok Vamos clicar em ok Pronto, chamamos nosso assistente aqui para desabilitar a modo de segurança do Windows Vamos clicar em inicialização e vou desabilitar aqui ó In inicialização segura para o Windows não ficar iniciando em modo de segurança Vamos desabilitar aqui, o que é ok Se ficar em uma desabilita aqui, o Windows vai ficar sempre iniciando em modo de segurança Então vai desabilitar aqui Vamos clicar aqui em ok, vai pedir para reiniciar Clicar em reiniciar E seu Windows vai reiniciar normalmente, agora Pronto Pronto O Kaspersky foi desinstalado Em desinstalar Pronto Pronto Cê tá sem o Kaspersky aí Compartilha comendo, deixa o like e comente o vídeo E se inscreva no canal Valeu, tchau e abraço Fui Fui Transcrição e Legendas Pedro Neguim